Marcão, chegamos aqui na onde eu nasci. Que legal. Legal aqui, né? Meu pai caprichou aqui na casinha, né? Caprichou, meu Deus. Ficou legal. Só que quando meu pai faleceu, a gente meio que perdeu o gosto, né? Porque era tudo dele, tudo tem um toque dele aqui. Aí sabe quando você perde o tesão? Eu sei. E aí a gente acabou deixando aqui, ó. Tem que trocar piso, tudo. A gente vai colocar pra alugar. E aqui tá a estante que eu te prometi, ó. Não é, bonitona? Tá novinha ainda. Ela só tá suja. Tem que passar, né? A gente desmonta e leva pra sua casa. Vamos ver. Tem essa airfryer também aqui que eu vou te dar, ó. Tá lindo lá em casa. Essa airfryer aqui pra você fazer sem fritura também tá... Só que trocar uma pecinha. E aí, se a gente consertar, vamos levar então, né? É. Certo? A estante é linda. A estante é linda. Isso tá uma bagunça aqui. Mas vamos desmontar ela então e vamos levar pra lá. Tá de boa. Ah, lá na sua casa você tá guardando panela na geladeira, né? Na geladeira, é. Olha aqui o que eu tenho aqui, ó. O tanto... Eu não sabia que não podia pôr panela. De tapar... Não pode, não pode. Eu tenho que testar pra você. Você vai botar a comida aqui, a gente lava, ó. Olha que legal, ó. Vou te dar também, tá bom? Tá ótimo. Bora. Bora desmontar tudo então. Pode pôr. Pode pôr. Olha minha mãe aí, ó. Marcão, deu trabalho, mas conseguimos, hein? Olha. Olha, tudo limpinho não. Tudo sem nada agora. Agora a gente vai desmontar e depois vai limpar os móveis lá pra montar na casa dele. Mas, ó, a estante é da hora. Dá pra pôr a TV, dá pra pôr livros, DVDs que não tem mais, né? Aqui, ó. Som. Ó. Marcão dando um talento aqui, ó. Tirando pó grosso. Tem quatro anos aí, Marcos. Tá aí parado. Tempo, né? Depois a gente... Faz certinho. E aí, Marcão, a primeira parte já foi, hein? Faz desmontar? Pode esparapusar, né? A gente não trouxe a ferramenta que a gente trouxe e não serviu. O Marcos tá improvisando aqui com a faca aqui, ó. Já trabalhou com isso já, Marcos? Já. Tem a praticidade? Rapidinho você desmonta, cara? Meu sogro era marceneiro. Marceneiro? Ah, então você tem a manhã de desmontar rapidinho. Sim, é. Marcão no céu. Eu quero ver depois você montar isso de volta. Decorou certinho as peças aí onde é que é? Já tá fotografando na frente. Mas aí é a questão de... É a lógica. Tudo é lógico. Sim, sim. Vai vendo as partes e vai encastrando. É só ir seguindo a lógica, né? Montando o carro na cabeça e engaixando. Aí, ó. Tá quase desmontando. A parte de trás. Cuidado com o martelo aqui em cima, moço. Fica na sua cabeça aí, você vai ver. Olha a armadilha aí, ó. Cuidado com a prega. É, a prega aí é pra cima. Vou bem ligeiro, olha aí, ó. Quase tudo desmontado já. Se tudo der errado com o ateliê, você pode trabalhar de desmontar móvel. Cara do Bahia, cara do Bahia, cara do Bahia aí, ó. Se você estiver contratando, né, Maricão? Ó, primeira parte, Maricão. Missão cumprida, hein? Pronto. Desmontou tudo mesmo. Ó, a gestante tava ali, acabou. Destruir é fácil. Destruir é fácil. Eu quero mesmo você montar na sua casa isso aqui. Deixar montadinho. É. Vamos jogar pro carro agora e levar lá pra sua casa. Fazer cabelo no carro. Fazer cabelo no carro agora, a segunda missão. Vamos ver. Olha aí, conseguimos, hein, Maricão? Colocamos. Deu um trabalhinho, né? Nossa. Mas vai valer a pena. Olha aí, ó. Estante, tá tudo aqui. Essa airfryer que eu vou dar pra ele também. Tem o airfryer. O airfryer, agora você tá chique, eu tenho airfryer. E aqui tem os negócios também, ó. Potes pra ele colocar comida, tapu air, tudo aqui. Que eu tinha. Tem também um teclado, também é o teclado ali, ó. Terceira missão aqui, acabamos de chegar na casa do Marcão. Bora descarregar, meu amigo. Tá achando que é fácil? Ó a sereninha ali, sereninha. Sereninha. Olha aí. Vem aqui, sereninha. Vem ajudar a descarregar. Tem gente ser preguiçosa. Tem um carro pra descarregar e você fica só brincando. Vamos lá, deixa eu ajudar o Marcos. Enfim, nossa missão por hoje terminou. Olha aqui o corredor do Marcão. Tá toda a nossa estante aqui. Ele vai limpar e vai montar ela, vai colocar no quarto com a TV. Eu dei pra ele também um teclado que meu pai comprou pra mim quando eu era pequenininho. Tenho o maior carinho pra esse teclado. Então agora ele tá em boas mãos, né? O Marcão vai aproveitar bastante aí. E aqui tem aquela airfryer que eu acho que ela tá com uma pecinha queimada. É um tipo um fusível, sabe? Sim. Eu tenho certeza que você vai arrumar e vai... Isso, airfryer? É, você arruma ela e eu te ensino a usar ela. Te passo umas receitas, tá bom? Eu tenho certeza da minha filha. E aqui o Marcão tá na casinha dele aqui, ó, sossegado, tomando cafézinho da tarde. Descansando um pouquinho. Daqui a pouco mexe um pouquinho na máquina. Nem almoçamos hoje. Nem almoçamos. Hoje a correria foi grande, né? A gente ajudou o seu Laércio, fez um monte de coisa antes de ir lá buscar as coisas dele. E é isso, pessoal. Por enquanto, estamos aqui. Você nem ia comer numa torradinha, ó. Quem não tem... Se tem vida melhor, não vale a pena, né? Essa daqui já tá boa demais, né, Marcão? Ótimo, maravilhosa. Marcão tem um canal agora, pra quem não conhece. É Marcos e Serena. Isso, por favor. Segue lá, arroba Marcos e Serena no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii e no YouTube. Vai lá, segue os dois lá que vocês vão ver essas figuras lá. Tem um vídeo lá que ele ajudou o celular, Ercio. Muita gente boa. Foi lá arrumar a máquina dele. Isso. Valeu, pessoal. Obrigado, Marcos. Queremos ver a sua estante montada e sua casa completa. Tá faltando micro-ondas pra você esquentar, ó, pessoal. Comenta aqui, pessoal. Fala que ele tem que comprar o micro-ondas. Licença aqui, Marcos. Eu tenho que te denunciar. Olha só aqui, ó. Ele tem as marmitas congeladas. E como é que ele descongela isso? No fogo, perde o maior tempo, não sei o quê. Então, cara, não dá. E gasta o gás. E gasta o gás. Então, comenta aqui, pessoal. Fala pra ele comprar o micro-ondas e o tanquinho. O tanquinho que ele não quer comprar também. Ele falou que lava a roupa na mão. Mas como é que lava a cobertura na mão? Não dá. Tem que comprar o tanquinho. Então, pessoal, vai comentar aqui. Valeu. Falou, Marcos. Valeu, gente. Obrigado. Meu amigo Pão Duro. Tchau. Tchau, Sorrelha.